Boa noite, é um enorme prazer e alegria estar aqui em São Paulo, eu tenho amigos e músicos queridos. Então, para seguir a nossa caminhada aqui no palco, eu quero primeiro apresentar a vocês o Adriano Gifoni, contrabaixo, o João Porto de Outubrinha. Quero chamar a palco a essa figura incrível, além de um grande intérprete, vamos insistir, um irmão, que é uma pessoa maravilhosa, Vanda Sá. Vanda Sá. Vamos dançar ao sol, vem, porque a banda vai dançar, vem, vem, sentindo o toque dos pais, avanciando o carnaval e confortando os seus metais. Lurento e flores frio, verde mar, céu de anil, caça e vida, beleza, raiva, Deus que lindo é o meu Brasil. A seguir da fé, você tá tão vestido, é o meu Brasil. Lurento e flores frio, verde mar, céu de anil, caça e vida, para chegar de linda, foot ar. Vanda Sá. Vanda Sá. Vamos dançar ao sol A frente da banda vai passar Sentir o fogo e testarizar O carnaval que voa Tanto seus metais Por entre flores, rio Verde mar, céu de abril Pra cima da beleza Pra Deus que ainda é o meu Brasil Pra cima da beleza Pra Deus que ainda é o meu Brasil Aplausos 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 Eu quis amar Mas tive um medo E quis salvar meu coração Mas o amor sabe o ser inteiro O medo pode matar seu coração Água de bebê, água de bebê, camarada Água de bebê, água de bebê, camarada Eu nunca fiz coisa tão certa Entrei pra escola do meu irmão E a minha casa, minha vida preta Abri todas as portas do coração Água de bebê, água de bebê, camarada 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 A CIDADE NO BRASIL Sempre tive uma certeza Que só me deu desilusão É que o amor tem uma tristeza É muito amável demais A CIDADE NO BRASIL É muito amável demais É muito amável demais